E os medicamentos genéricos chegaram às prateleiras há 20 anos, né? Já tomou medicamento genérico? Quando você vai na farmácia, você chega e pede por ele? Ah, me vê o genérico que é mais barato? Pois bem, hoje eles já ocupam aí 3 em cada 10 remédios vendidos nas farmácias. Mas apesar do preço mais baixo, tem muita gente que ainda desconfia da eficiência dos remédios. Vamos ver. Visivelmente, eles não têm nenhuma diferença se comparado aos medicamentos originais. Os genéricos, que completam 20 anos no mercado, são encontrados com facilidade nas prateleiras das farmácias de todo o país. Muitos brasileiros consomem este produto e nunca tiveram problema. Eu compro e gosto, sempre dá certo. Pelo preço também ajuda bastante, às vezes dá muita diferença. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, Estes remédios que tem na embalagem a letra G, bem evidente, já conquistaram 34% do mercado consumidor. Oito em cada dez brasileiros já compraram medicamentos genéricos. E 33% dos remédios prescritos no Brasil são genéricos. O consumo de anti-hipertensivos, por exemplo, cresceu 743% nas últimas duas décadas. Os medicamentos para o tratamento de diabetes aumentaram quase 1.400%. Já o uso de remédios para o controle do colesterol aumentou mais de 2.300%. Segundo este farmacêutico, a procura tem sido maior ano a ano. Em nossa loja, representam de 30% a 35% mensal. Dependendo do medicamento, a diferença chega a ser quanto de valor, mais ou menos? Tem produto que dá mais de 100%. Criados por uma lei de 99, os genéricos são cópias dos chamados medicamentos de referência, ou seja, os originais. Mas mesmo depois desse tempo todo disponíveis para a população, eles ainda causam muita desconfiança. A dona Ruth mesma, sempre que vai comprar um medicamento, fica com o pé atrás com o genérico. Eu acho que não faz o mesmo efeito, não é tão eficaz quanto o original. Eu acho que ele demora mais para fazer efeito e a dúvida é essa, né? Por que que eles conseguem fazer tão mais barato se eles falam que é a mesma composição, a mesma química, mesmo tudo e o outro paga tão caro, né? Segundo a lei, para um medicamento ser vendido como genérico, ele precisa ser pelo menos 35% mais barato que o original. E antes de chegar ao mercado, ele deve passar por inúmeros testes para comprovar que tem a mesma eficiência. São testes que são feitos, na verdade, em vitro, em laboratório e em ser humano. Então são aprovados mediante a apresentação desses testes para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagens parecidas, a mesma composição, o mesmo efeito, só que preço diferente. A explicação para tudo isso, segundo este professor, é que já que os genéricos são cópias dos originais, quem produz este tipo de medicamento não investe em pesquisa e nem em propaganda. E isso faz com que o remédio chegue ao consumidor por um preço bem menor. Não precisa ter medo, tem que realmente desmistificar essa questão. O genérico é aprovado por lei, ele é garantido, então pode tomar sem medo.